Fala galera do canal VSM Play, seja muito bem vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 games que zoam outros games. Galera, essa lista tá muito top, eu te peço que deixe o like, se inscreva aí no canal e lembrando galera que escrito top, deixa like logo no começo. Sem enrolação, vambora pro vídeo. Bom galera, começando essa lista agora eu vou começar com um game que é muito bom, ele é excelente, só faltou um empurrãozinho pra ser o The Witcher 3 né galera. É claro que eu tô falando The Witcher 2, o game é muito bom, só que ele não é mundo aberto. E galera, ali tem uma zoeira ali, tem um easter egg vamos dizer assim, vamos dizer uma menção honrosa né, pra ser mais educado com Assassin's Creed. Onde no tutorial do game ali bem no início, o Jared tá passando ali e vê um cara parecido né, com o Altair ou com o Ezio. Ali ele até dá uma zombada dizendo que no mundo dele seria muito mais real e o que acontece. E aí tá lá o boneco todo estirado no chão em volta de um monte de feno, provando que no mundo dele é muito mais real e com certeza ele morreu. Isso com certeza é uma zoeira magnífica cara, que fizeram com Assassin's Creed né. Vamos pro próximo da lista. Bom galera, dando continuação a essa lista, a gente vai continuar agora com um game que ele, nossa demorou muito pra lançar. Demorou aproximadamente uns 10 anos, a hype era enorme e quando lançou é um game muito ruim. É sério, é muito ruim, tem uma zoeira sem graça e literalmente de mau gosto. Ela zoa ali a Master Chief galera, na hora que tem uma parte que o cara fala com ele, E aí, e aí, vai querer armadura? Ele fala, ó, armadura pra menininhas. Ele dá uns tiros na armadura, isso é realmente muito sem graça. E na outra parte que ele zoa o personagem de Dead Space, quando ele tá lá todo estirado no chão e ele olha lá com a cabeça decepada. Realmente os criadores do game tiveram uma menção honrosa, vamos dizer assim, uma zoeira muito pesada. E o pior disso tudo né, os dois games que ele zoa é infinitamente melhor que ele né. Então zoar algo que é melhor, sem noção né, vamos pro próximo da lista. Agora a gente vai falar de um game que antes de existir GTA, ele era referência em mundo aberto galera. No Play 1 ali, você jogava ele e achava, nossa que gráfico, nada vai ter melhor que isso. Até lançar né galera, o GTA 3, que foi onde deu o pau na barraca no Drive. Realmente galera, o GTA 3, ele deu o pau na barraca e o Drive não ficou nada satisfeito com isso. Tanto que no Driver 3, eles fizeram uma menção honrosa e amigável né, matando o protagonista do GTA 3, do GTA Vice City, o Tommy Vercel. Eles fazem ali uma sátira onde tem vários bonecos espalhados pela cidade e você tem que ir matando eles. Tipo, nossa a gente tem que eliminar o GTA pela cidade. Dá esse entender galera, ficou muito louco. Vamos pro próximo da lista galera, que essa zoeira foi master. Bom galera, continuando essa lista agora com o Borderlands. Galera, o Borderlands, ele tem aí no início do game, uma zoeira meio parecida com o Dark Souls. Reparem só ali, a fogueira, as pessoas armadas com as armaduras né. Realmente ali, ele dá uma menção honrosa ao Dark Souls. E quando você olha aqui agora, nesse outro momento, você consegue ver ali, ele já dando uma menção honrosa né. Uma menção honrosa não né, praticamente ele transforma o game no Minecraft né. Você consegue olhar ali, você consegue quebrar blocos. Tem uma galera ali no fundo muito louca, igualzinho no Minecraft. Então realmente galera, o Borderlands, ele dá uma nostalgia. Ou pelo menos uma certa lembrança do Minecraft com certeza. Vamos pro próximo da lista. Bom galera, um game também que ele é considerado a zoeira. É claro que eu não poderia deixar de fora, é o Stanley Parable. Ele realmente ali galera, ele zoou o tempo todo com o narrador. E o narrador quer que você faça exatamente o que ele tá falando. Afinal, ele é um narrador né. E se você fizer algo diferente, ele te manda pra vários universos. Na verdade, ele te manda pra um universo Minecraft. Onde ele dá uma zoada e fala, já que você não quer fazer nada. Aqui você só tem bloquinhos pra quebrarem. E você fica ali quebrando os blocos e tal. E depois ele te manda pro mundo de Portal. Aí tá ali no mundo de Portal 2 e ele fala. Eu não sei porque todo mundo gosta desse jogo. Mas você também deve gostar. E te mostra ali, você fica jogando um tempo. E aí depois ele te transfere de novo para o mundo de Stanley Parable. Galera, esse game realmente é a zoeira galera. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem o like. Se inscrevam no canal e compartilhem galera. E comente aí, quais 5 os games que são da zoeira que faltou nessa lista aqui galera. Quem sabe o seu comentário não pode ser o próximo vídeo do canal galera. Esse foi o VSM Play. Até a próxima. Falou!